O mercado de criptoativos iniciou a terceira semana de julho animado. Com isso, o preço do Bitcoin vem acumulando uma alta de 7% nos últimos três dias e chega na parte de cima, na zona de consolidação formada nas últimas cinco semanas, se aproximando dos R$ 22,5, pelo menos até a gravação deste vídeo. Dessa forma, especialistas destacam três criptomoedas com potencial de 30% de lucro nesta semana. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição deste vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando este link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Como aponta Iron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset Management, algumas altcoins podem chegar a subir mais de 10%, como a Polygon, que vem demonstrando bastante atividade em seu projeto e conseguindo realizar entregas e alcançar parcerias importantes, por exemplo, com a Walt Disney Company. Ainda segundo ele, o tema regulação das criptomoedas, que tende a se fortalecer cada vez ao redor do mundo, também deve fazer o preço. Muitos players do mercado concordam que a regulação do setor trará mais confiança dos investidores e instituições caso sejam propostas com o intuito de promover a inovação e desenvolvimento tecnológico e financeiro. E esse tema deve avançar no Brasil, Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Já o analista Mike Ermoleve-Heed, de PR da ChangeNow, destaca que, embora os mercados pareçam estar precificando uma recessão, o Federal Reserve continua relutante em permitir que ele resolva a atual crise de inflação. A taxa de inflação norte-americana atingiu 9,1% em junho, o seu nível mais alto desde 1981, pressionando ainda mais o Banco Central. O Fed foi criticado por evitar uma recessão a todo custo, em vez de domar a inflação. Ermoleve aponta que a estabilidade da inflação é o principal objetivo do Federal Reserve, garantindo uma economia mais estável e os consumidores não confiarão nos especialistas em política monetária se suas opiniões sobre a inflação forem muito diferentes das deles. E ele aponta ainda que no cenário atual, mesmo que tudo pareça sombrio, as criptomoedas vão acabar se recuperando e que agora é o momento ideal para se aprender, construir e capitalizar sobre a abundância de oportunidades que estamos recebendo todos os dias. Diante desse cenário, o analista apontou três criptomoedas que ele acredita que podem subir até 30% nessa semana, impulsionada por lançamentos, notícias ou por uma continuação do movimento de alta recente. A primeira criptomoeda na lista de Ermoleve é justamente a Polygon, e ele destaca que em uma nova parceria com a startup de tecnologia Nothing, a Polygon está trazendo a Web3 para smartphones, o que deve levar a uma maior adoção da rede entre os usuários móveis. Em segundo lugar na lista do analista está a Weave, uma plataforma também voltada à Web3 que tem como objetivo usar blockchain para armazenamento permanente de quantidades infinitas de dados. Usando o token da plataforma Ermoleve, os usuários podem armazenar arquivos, relatórios, imagens e outros dados. Polygon, Solana, Polkadot e Avalanche são algumas das redes de criptografias bem estabelecidas que se integram ao Ermoleve para armazenar seus dados de transação. Fechando a lista está o Avalanche Avax, que de acordo com o último relatório da State of Avalanche da Messari, a rede permaneceu saudável com stake e descentralização intactos. O TVL para Avalanche caiu em termos de dólares no segundo trimestre, mas o Avax bloqueado em DeFi aumentou. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like e até mais. E é isso pessoal, muito obrigado.